Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, na sua proteção. Tecnicamente, a palavra trabalho tem origem, pelo menos, de acordo com os melhores estudiosos da linguística, da lexicografia, da etimologia, da enciclopédia, associam o vocábulo a uma expressão que possivelmente vem do latim, tripalium. Tripalium, que era um recurso, um instrumento, feito, portanto, de três extremidades pontiagudas, maiormente de madeira, na maioria das culturas, e algumas delas, esses três pedaços de pau, daí tripalium, traduzido e aportuguesando, tripal, três paus, três madeiras, que nas extremidades estaria, às vezes, adicionado um pedaço de ferro, e que era um instrumento de tortura. Nas civilizações antigas, ora, os senhores de escravos, os senhores de terra, e também, mais tarde, no feudalismo, esse instrumento era utilizado não apenas para limar, coibir e domesticar, entre aspas, os servos, como também, em algumas culturas, parece ter sido usado, embora a informação ainda de caráter duvidoso, para bater o trigo, para espicaçar as espigas, para, de alguma forma, também ser utilizado como instrumento na agricultura, a fim de poder colher, na atividade junto ao campo, os elementos necessários para, mais tarde, a venda e o consumo. Mas foi, nem em Roma, especialmente em Roma, que esse instrumento, tripalium, ganharia notoriedade, graças à escravidão romana, particularmente, aqueles escravos que ficaria, ficariam conhecidos, graças a esse instrumento, a essa forma de utilizar, para aquela, aqueles servos, aquele grupo de escravos, junto ao patriciado, a família dos patrícios, e o tripalium, era utilizado para a tortura, para a chamada domesticação, daí, a palavra em latim, mais tarde, originou o verbo que significa tripaliri, ou trepalierai, que tripaliri, ou trepaliri, originariam os termos trabalhar, ou tripalium, trabalho. A expressão, portanto, está originalmente associada a essa prática de dominação de vidas, de domínio sobre corpos, de utilização de mão de obra, e como o nosso Milani diz, até hoje utiliza-se, até hoje há esse instrumento, esse recurso. A verdade é que, nas sociedades, ao longo dos tempos, essa perspectiva simbólica, esse conceito de que o trabalho tem origem não apenas semântica, mas também origem simbólica de tortura, de algo penoso, de algo desgastante, está presente no inconsciente coletivo, está arraigado na tradição cultural, está incerta, está incluída, embutida no padrão cultural de inúmeros povos, e nós somos herdeiros dessa tradição, dessa cultura. No passado, como o trabalho, isso é, a atividade braçal, era associada aos servos e aos escravos, portanto, era utilizado aquele instrumento, ficou também associado à ideia de que o nobre, de que o rico, de que o bem aquinhoado, de que a pessoa de posse ou a pessoa abençoada pelas ou pela divindade, a depender da cultura politeísta ou monoteísta, temos a ideia do indivíduo abençoado pela ausência de trabalho, pela ociosidade brilhante, das cortes, da nobreza de todos os tempos, das aristocracias do poder, de todas as épocas, algumas das quais foram defendidas por homens eminentes. Basta citar na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles, gênios da filosofia, mas ambos defendiam a escravidão. O primeiro, inclusive, costumava dizer que é reservado aos escravos trabalhar para que o filósofo não trabalhe e tenha tempo de pensar. Essa era a ideia, portanto, que está presente, mesmo em pessoas geniais, em pessoas admiráveis das culturas do passado. A ideia de que o trabalho é um castigo, uma punição, de tal forma que na própria tradição judaica, não obstante o judaísmo apregoar o trabalho de uma forma diferente, nós interpretamos a punição bíblica e arquetípica, adâmica, da expulsão do paraíso e de ter que ganhar o pão com o suor do rosto, a expressão que está em Gênesis de Moisés como sendo sinônimo de que o trabalho é um castigo divino, é uma punição, é uma tortura, é algo penoso e até hoje nós tendemos a reproduzir esse padrão. Mais tarde, graças à religião ou às religiões, aos movimentos espiritualistas da terra, que em boa parte da história, em algum momento, se transviaram, se desvirtuaram e se associaram ao poder do mundo político, institucional, cultural, armamentista, nós temos, não apenas na cultura ocidental, mas sobretudo, especialmente na cultura cristã, quando a doutrina que se originou do pensamento de Jesus original, se estruturando especialmente no ocidente em Roma, se associou à nobreza da época, aos chefes de Estado, à política para ser autorizado e receber a chancela da política humana, também se estabelecer como sendo uma religião ou movimentos religiosos que tinha no trabalho um pecado, uma punição, conforme mais tarde no século XIII, Tomás de Aquino assim se referiu, em relação a alguns monges e freiras, sacerdotes, que se encontravam prostrados sem trabalhar nos claustros e nos seus monastérios, naturalmente que a ideia é de que os reis não trabalham, trabalham a coisa de servo e de escravo, e Deus como é um rei, porque se Deus é o Todo-Poderoso, e a ideia da referência humana material na Terra era um chefe de Estado que sentava no trono e que eram reis também, alguns inclusive considerados divinos, tinham portanto a ideia de serem poderosos porque foi autorizado por Deus, os religiosos também, por Deus abençoados, representantes de Deus na Terra não deveriam trabalhar. Primeiro, porque Deus também é um rei, Deus é um chefe que está sentado no trono, então a ideia de Deus que se fazia no homem medieval e até antes da Idade Média, o poder maior era dos reis humanos, Deus tinha que ser um rei também, refletindo portanto a referência humana, e se os reis não trabalhavam, Deus também não deveria trabalhar, o paraíso era de pessoas ansiosas e aposentadas compulsórias, ainda não havia lei da previdência no paraíso, e é natural que a ideia de que os religiosos que representam esse rei, esse poderoso, esse Estado não deveriam também trabalhar, reservado portanto aos pecadores, ao povo de maneira geral, porque o pecado era uma desonra, o trabalho era uma desonra, era ultrajante, era ofensivo. Não obstante, mais tarde a reforma que começa com Lutero, com Wycliffe e com outros, que iniciaria a quebra desse poder religioso que dominava praticamente a política, porque na Idade Média o poder temporal era quem mandava nos próprios chefes de Estado, enfraquecendo na reforma protestante o poder católico romano, porque surgiria um outro segmento religioso, que de alguma forma foi muito bom para o pluralismo religioso, para antecipar ou influenciar no futuro as liberdades democráticas, a liberdade de pensar e de agir, que na Idade Média não se possuía, era a imposição do dogma sobre o livre pensamento, sobre o livre raciocínio, e desembocar em uma nova mentalidade cultural, em uma mentalidade diferente na interpretação das próprias escrituras sagradas, que o próprio Lutero, no início da reforma protestante, costumava apelar, advogar, quando dizia que o trabalho, em vez de ser ultrajante, é uma vocação divina. Lutero, que apelava para a teoria de Santo Agostinho da predestinação e da determinação divina, apelava para o trabalho como sendo uma missão, uma missão divina. E a reforma protestante, que de alguma forma enfraqueceu não apenas o poder religioso, mas também o poder das aristocracias, da nobreza da época. Por quê? Porque um dos slogans da reforma protestante era o trabalho dignifica o homem. A frase, inclusive, é de Calvino, que também era um dos grandes personagens da tradição da reforma. O trabalho dignifica o homem, o homem de Deus deve trabalhar. E todo o segmento reformista levantava essa bandeira. Essa ideia da dignificação surgiria, ou pelo menos influenciaria, a partir dessa época, uma mentalidade que, mais tarde, na declaração dos direitos humanos, na liberdade democrática, no iluminismo, influenciaria não apenas nas liberdades civis, mas também em classes sociais que prosperavam economicamente através do comércio, através do trabalho. A ideia da nobreza, que tinha o poder e o controle das coisas, ia enfraquecendo o poder dos nobres, dos reis e rainhas que tinham direito e que possuíam poder apenas por ser descendentes de sangue azul, como se costumava dizer, de outros potentados, filhos de rainha, portanto, príncipes, mais tarde, reis e rainhas, naturalmente, que surgiria a mentalidade da chamada burguesia, a mentalidade daqueles comerciantes que lutavam em prol da prosperidade, que tinham no trabalho uma espécie de bandeira que levantava. Era, portanto, a ideia para influenciar as sociedades do futuro, o enfraquecimento das chamadas monarquias e aristocracias absolutas. Max Weber, o famoso pensador da sociologia contemporânea, alguns consideram ele, ao lado de Durkheim e de outros, o pai da sociologia contemporânea, na obra que é uma das obras mais importantes do século XX, uma das dez obras mais importantes, sem dúvida, do século XX, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, nessa obra que ele, inclusive, coloca boa parte das suas ideias. Weber, entre outras considerações, porque a obra é muito rica, defende que os países que adotaram, a partir de Henrique VIII, o lema da reforma protestante, da ideologia protestante, se tornaram as maiores potências mundiais hoje, em função da ideia de que o trabalho dignifica o homem. E aqueles outros, que permaneceram conservados na tradição católica ou romana, não tiveram, ou não representam, não simbolizam essas potências tão desenvolvidas em comparação com os primeiros. Se a gente for comparar a Inglaterra a um Portugal, por exemplo. Se a gente for comparar a Alemanha atual a uma Espanha, por exemplo. Se a gente for comparar os Estados Unidos da América do Norte com uma França católica, por exemplo, veremos que aqueles que adotaram, que romperam com o catolicismo e adotaram o protestantismo como doutrina dominante culturalmente, se tornaram potências desenvolvidas a partir desse pensamento que tem origem, possivelmente, possivelmente em Lutero, mas certamente em Calvino. A verdade é que o trabalho tem um duplo caráter. E é até contraditório hoje para os psicólogos que estudam o trabalho, porque há especialistas no comportamento que estudam a psicologia do trabalho. Nas organizações, no trabalho chamado as profissões liberais, a relação do indivíduo com o trabalho, as repercussões no chamado binômio saúde e doença, nas relações que ele estabelece com a sociedade, o quão importante é o seu ofício, estamos falando aqui apenas ainda meramente no campo formal, no campo profissional, no campo meramente trabalhista, quão importante é essa atuação profissional, a verdade é que o trabalho parece ser uma fonte contraditória de experiências, porque ao mesmo tempo que é uma fonte de muito sofrimento, o desgaste, o estresse, as doenças e enfermidades típicas do trabalho, transtornos que hoje são estudados, que são transtornos específicos do contexto do trabalho, situações que às vezes marcam para a vida inteira, mas ao mesmo tempo o trabalho é estruturante numa linguagem psicanalítica, ou seja, o trabalho é fonte também de prazer, pode se transformar em terapêutico, pode ser algo que compense a criatura e que até ajude a criatura a funcionar. É interessante porque em nossa área a gente vê pessoas que, por exemplo, vou dar só um exemplo que é muito conhecido, um exemplo mais conhecido e mais acessível, se eu for pegar aqui o exemplo da depressão, a gente tem em trabalho clínico, por exemplo, de psicanálise, de psicoterapia, quadros em que o afastamento por atestado no trabalho é essencial para a melhora do tratamento, para a resposta do paciente, para ele poder se reorganizar e, se for o caso, retomar a sua atividade laboral, e quadros que afastá-lo do trabalho torna-lo pior, geraria um adoecimento maior, em que o trabalho até compensa o indivíduo. Há pacientes que relatam isso em experiências psicoterapêuticas. A única coisa que está dando certo é o meu trabalho. O restante da minha vida está desestruturada. Se eu pedir um atestado agora para sair, eu vou ficar em casa, vou ficar pior. Então veja como o trabalho tem esse duplo caráter, que pode adoecer, a depender da circunstância, do contexto, da subjetividade, e pode ser fonte de saúde. O trabalho, inevitavelmente, é um elemento de identidade social, que tem críticas a esse respeito e que também tem coisas boas. Mas, inevitavelmente, a nossa cultura ocidental, inclusive, valoriza muito o trabalho como associação de inserção social. O indivíduo que está trabalhando, ele se sente na sociedade. E aquele que não tem um vínculo de um trabalho formal, um vínculo empregatício, ou até um trabalho específico, não está atuando, está vivenciando a experiência do desemprego, quase sempre, não apenas há o sofrimento da privação dos seus proventos, da remuneração, mas também uma espécie de sofrimento moral perante a sociedade, porque se sente à margem, se sente descontextualizado, se sente descaracterizado, às vezes colocado à margem na sociedade. É muito comum, e eu falo isso, nas relações sociais, a gente pergunta, o que é que você faz? E, dependendo do que a pessoa pergunta, a pessoa se sente inserida ou não na sociedade. Essa cultura muito atrelada, muito forte, voltada para a atividade laboral, que tem críticas, que possui críticas contundentes e que também tem os seus elementos interessantes. O Espiritismo, na sua base essencial, na sua filosofia que abrange todos os setores do pensamento humano, a doutrina espírita que não desconsidera os elementos humanos da Terra, que examina o Espírito nas suas causas, nas suas origens, na sua natureza e as suas relações com o mundo material. Essa é a definição da doutrina espírita. Não podia desconsiderar um dos elementos mais importantes do ponto de vista humano, material, que é a lei do trabalho. Na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que engloba as leis morais da vida, leis essas que dizem respeito à vida do homem psíquica e espiritual e à vida do homem na Terra, na sua encarnação, porque abrange todas essas circunstâncias, já que é o Espírito apenas em duas faces de uma mesma vida. Na face da experiência material mais densa e somática e na experiência mais sutil, mas é uma mesma vida, nas suas manifestações distintas. O Espiritismo, através das suas leis morais, que elabora para ajudarmos a entender o nosso processo de desenvolvimento na Terra, a semelhança do que a ciência faz com o elemento material, a ciência vai examinar o elemento material e vai dizer que você está submetido à lei da gravidade, que há uma lei da gravidade exercendo influência sobre você, mesmo que você não queira. O Espiritismo vai dizer que na vida da alma, na vida moral, também há leis que exercem influência sobre você, quer você queira, quer você não. O cientista estuda as leis do elemento material, o religioso de uma maneira geral, o espiritista, o espírita e o espiritualista de uma forma particular estuda as leis da alma, mas ambas as leis têm a origem no Criador. Allan Kardec vai estudar as leis morais e vai se dedicar também a examinar lei do trabalho. A princípio, examinando a lei do trabalho no que diz respeito à vida do homem prática mesmo, a vida do homem laboral, faz considerações sobre o trabalho humano na Terra, mas recebe dos Espíritos a informação de que o trabalho é uma lei da natureza e não apenas uma lei para o homem. E os Espíritos chegam a dizer, os animais e outros seres também trabalham, só que de modo distinto de voz, seres humanos. Ainda que no ser humano o trabalho tenha um propósito mais profundo e mais relevante, tudo no universo é um movimento incessante. A própria cosmogonia, astrofísica, astronomia atual, preconiza de que o universo está em expansão constante. Você olha para uma matéria, uma compacta, inerte, e a sua percepção material te engana, dizendo que a matéria está parada, mas há uma irradiação material, uma vibração do mundo quântico, do mundo molecular, que você não vê com os olhos materiais, mas você consegue perceber com outros recursos. Há uma irradiação da matéria, uma movimentação constante na vida animal, pelo instinto de conservação. O animal, graças a este instinto, desabrocha outros instintos. A perpetuação da espécie, que tem origem na conservação. Para conservar, reproduz. Para conservar, se protege de uma ameaça. Para se conservar, destrói. Outros instintos, destruição, reprodução, alimentação, mas que tem base no instinto de conservação. A partir do instinto de conservação, outros instintos. E esses outros instintos são impulsos do psiquismo animal na elaboração, na vida de predador, na relação de fuga e combate, que vai ensaiando nos chamados irmãos inferiores, na expressão do espírito Emmanuel, os irmãos irracionais, os futuros passos para a humanidade, em milênios porvindouros, quando através dessa luta, desse destruir ou ser destruído, nessa proteção à vida, o psiquismo animal está ensaiando ao longo dos milênios, a futura inteligência. O intelecto. A princípio, pelas necessidades básicas da vida, que é o ser humano primitivo, nas suas experiências iniciais, não difere muito dos animais. Numa vida nômade, para lá e para cá, buscando a alimentação, a pesca, a caça, para se manter, para se alimentar, ele vai desenvolvendo lentamente a inteligência. mesmo que sua vida seja ceifada, é uma roupa que se destrói, o corpo é destruído e o ser volta à terra, ensaiando milênios e milênios o desenvolvimento intelectual, nas fugas, diante dos animais ferozes da natureza, das ameaças, dos flagelos, das catástrofes naturais, que ele lentamente começa a ensaiar. Já reparou que o homem primitivo começa a se vestir de pele de animal? Desde os quilombos, se refugiar em matas, para se refugiar do leopardo, do tigre, sobem árvores, para evitar perigo ou para caçar. É a inteligência do homem primitivo se desenvolvendo, estabelecendo estratégias, ainda de maneira muito extintiva. Mas ali é a futura inteligência. O espírito André Luiz, na obra No Mundo Maior, vai dizer que a fera que lambe o filho é a futura mãe que acaricia o bebê no braço. Que é o leão que se coloca à frente da taba, é mais tarde o futuro genitor que enfrenta os desafios para proteger a sua família. É o instinto sendo modificado, é a inteligência desabrochando. E os espíritos dizem a Allan Kardec, ainda no capítulo Leia de Trabalho, que toda ocupação útil é trabalho. Essa definição do mundo espiritual é sensacional. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, os espíritos definem trabalho não conforme a CLT, nem as leis trabalhistas. definem trabalho como ocupação útil. E se é ocupação útil, tem algo de positivo. Não, eu vou fazer aqui uma coisa para o crime, porque eu vou me ocupar e que é útil para mim. Não. Se é útil, é porque tem algo de positivo moralmente falando. Está embutida a ideia de que toda ação que fomenta o progresso é trabalho. Toda ação que fomenta o progresso é trabalho. Toda ação que gera desenvolvimento é também algo, não apenas intelectual, moral, mas também tem algo espiritual. Porque o progresso na doutrina espírita tem a ver com a evolução do espírito. Seja no campo da tecnologia, seja no campo da religião. Porque o espírito é um só. E ele vai conquistando, porque há um espírito de sequência na natureza. Há um espírito de evolução. O que significa dizer que uma coisa vai puxando a outra. Da mesma forma que hoje nós temos o computador, mas esquecemos que o computador, o smartphone, as ondas, o wi-fi, começaram com o rádio, com as ondas de rádio. Começaram com o alfabeto. Começaram com a eletricidade. Sem os quais não chegaríamos onde estamos. Há um espírito de sequência em tudo. Assim é no campo da tecnologia, assim é no campo da alma. Um degrau puxa o outro. Um passo dado em campos instintivos vai desabrochar mais tarde inteligência e sentimentos superiores. E qual é o meio que nós temos a serviço na encarnação para esse desenvolvimento, a ação do chamado trabalho. Ou seja, ocupação útil. Ocupação útil. Infelizmente, quase sempre a gente faz pré-ocupações inúteis. Que é outra coisa. Em vez de a gente se ocupar com o que a gente tem, ou com o que a gente tem, a gente fica incomodado com o casamento da vizinha. Mas você está casado com a vizinha? É você que vai separar? Ou o filho de alguém que agora se casou? Ou fulano que está brigando com o Beltrano? Mas é você que está brigando? A briga é sua? Então o que você tem a ver com isso? E é por isso que a gente vê tanto adoecimento psíquico. Tanto problema por conta de pré-ocupações inúteis, em vez de ocupações úteis. Os espíritos dizem mais. Quando Kardec pergunta sobre função ou objetivo do trabalho na Terra, os espíritos respondem com uma resposta fenomenal. Dão vários itens. Começam dizendo que o trabalho no mundo é consequência da natureza corporal. O que significa dizer que, porque a gente come, a gente bebe, a gente dorme, a gente tem necessidades por conta de um corpo físico de sobrevivência, o trabalho é consequência inevitável da nossa natureza corporal. Como temos necessidade de sobrevivência, nós somos impulsionados a buscar essa sobrevivência, de alguma sorte. Isso gerou o trabalho. Portanto, é um elemento que a divindade nos permite, nos coloca, para que a gente se movimente, para que a gente busque, para que a gente busque, e nesse buscar, inevitavelmente, a criatura se aperfeiçoa. Isso é inerente à encarnação, porque espírito desencarnado não bebe e não come. A rigor não bebe e não come? Claro que tem uns problemas aí, mas é outro tema. Não conseguiremos entrar agora sobre esse tema aqui. As viciações no além. Mas a rigor, não tendo corpo material, não bebe conforme nós bebemos, não come conforme nós comemos. Então, a natureza corporal faz com que a gente busque, mas não apenas isso. Os espíritos dizem, além disso, é uma expiação. Expiação na doutrina espírita é aquele processo diante do qual a gente padece dificuldades, sofrimentos, algum tipo de limitação, e diante do qual é necessário exercitar a resignação e a compreensão. Muita gente acha que a expiação da doutrina espírita é a indivídua ficar acomodado, não é isso. É o indivíduo entender e compreender de maneira sábia e dinâmica as coisas, até para tentar melhorar. Mas não adianta nada, se eu estou com câncer, em cima de uma mesa, eu tratar mal a enfermeira, o meu câncer não vai ser curado por isso. Pelo contrário, vai ficar pior. Porque além da dor da doença, a dor do estresse. Não adianta nada eu xingar o médico, jogar o prato na nutricionista. Então, a resignação espírita, que Kardec estuda com os espíritos, é essa compreensão, essa maturidade de lidar com as ocorrências, de dar conta das situações. Mas o trabalho é uma expiação por quê, pelo amor de Deus? Que visão é essa? Será que os espíritos estão repetindo o tripálion, a ideia da tortura? Não, porque o trabalho, estando nesse mundo imperfeito, de criaturas imperfeitas, também obedece, às vezes, a lógicas e a funcionamentos imperfeitos. E o trabalho exige de nós um certo desgaste, ainda que seja prazeroso. Tudo no mundo material são esforços. Tudo. Você quer sair daqui agora e comer alguma coisa, vai ter que fazer ou pedir. Tudo é trabalho. Tudo no mundo material, para se materializar, precisa da nossa movimentação. Isso é uma espécie de expiação. E, além disso, existem algumas injunções, genericamente falando, geralmente falando, estou falando aqui de maneira geral, é claro que há casos excepcionais, mas, genericamente falando, o trabalho no qual nós fomos inseridos, ou que a gente teve condição de escolher, alguns de nós tivemos uma trajetória, uma jornada que pudemos escolher, outros não. Por força de circunstâncias, tivemos que optar por determinada área de ofício que estava à nossa disposição na época, ou os dois, porque há algumas situações que são, que é a vida nos impulsionando para aquela área de aptidão, de necessidade de desenvolvimento. A verdade é que, na área que nós fomos colocados, ou que nós nos colocamos, há situações inevitáveis que a gente passa. Em qualquer área, há dissabores. Em qualquer área, há dificuldades. Há desafios. Esse é o caráter expiatório. Então, nesse caráter expiatório, e aí os espíritos dizem, é o meio de aperfeiçoar a inteligência do homem. Porque no trabalho, o indivíduo se aperfeiçoa intelectualmente. Mesmo que você veja o seu trabalho como algo meramente burocrático, que não tenha sentido, você está se aperfeiçoando. Intelectualmente. Quando se fala aperfeiçoamento intelectual, não entenda aqui apenas intelectual no sentido de acadêmico. Intelectual no sentido de compreensão das coisas. Se você faz uma faculdade, eu nunca me esqueci disso, que foi um amigo meu que me falou isso. E pra mim fez todo sentido. Você faz uma faculdade, sei lá, você faz uma faculdade de engenharia, e mais tarde, nunca atuou na área e vai ser dono de uma pizzaria. Aquilo dali não é perdido. O pensamento acadêmico que você internalizou na faculdade. Você não precisa aplicar na engenharia, você vai levar pra sua vida. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa. Depois que você passou, a forma de você pensar, de raciocinar, ainda que você não atue na profissão. Então o trabalho vai gerando no indivíduo determinadas aquisições que ele nem se dá conta. E o que é mais interessante, os espíritos chegam a dizer a Kardec, sem o trabalho, o ser humano permaneceria na infância intelectual. Na infância intelectual. E é verdade. Trabalho aqui como meio de ação. Eu fico aqui pensando, aqui pra nós, eu não consigo entender como é que o homem primitivo ficava olhando a natureza assim, olhando algumas coisas. Kardec vai dizer que o trabalho é um meio de intelectualizar matéria. Muita gente não entende o que é isso, intelectualizar matéria. Aí ele pega uma banana. Como é que ele depois pensou em fazer bananada? Shampoo de banana? Creme de banana? Cocada de banana? A matéria-prima é uma só e passou por processos industriais que tem tanta finalidade. Agora o que eu acho mais esquisito é ele pegar aquela castanha, aquela coisa que tem um gosto horrível, e do cacau, produzir essa desgraça mundial que é o chocolate. Olhar o plantio de café e dali produzir essa coisa que de vez em quando eu bebo e pareço desenvolver a mediunidade, que é o café. Porque eu sou café inólatra, assumido. Então, que coisa interessante. O desenvolvimento intelectual. A ação do... Aí ele sofre, ele tem dor, ele vê populações inteiras dizimadas por pestes, tuberculose, ranceníase, gripes, cólera, epidemias. E aí começa a trabalhar para debelar aquilo. A ciência médica, todo o aparato da medicina, né? A princípio por interesse pessoal. Primeiro porque eu não quero morrer. E depois que se eu fabricar, se eu descobrir um remédio, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar rico. Mas sem saber, ele está sendo instrumento do coletivo e do progresso. Que importa que naquele momento ele esteja apenas movido por ambição egóica. É um passo. Kardec vai dizer, voltando à questão do trabalho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele examina a questão das riquezas, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon, que muita gente acha que esse capítulo é sobre dinheiro. Não é. É sobre riquezas terrenas. Inclusive dinheiro. Que é só uma das riquezas terrenas. O dinheiro não é a única. E Kardec, quando fala sobre as riquezas monetárias, ele vai dizer, a princípio, a riqueza é um elemento de progresso, sem o qual o homem não trabalharia. Porque graças ao querer ganhar, ao querer ter, exclusivamente por necessidades materiais, a princípio por sobrevivência, no homem primitivo, porque não tinha um valor amoedado. depois, por valores amoedados, por interesse material, sem saber, por interesse material, ele quer ganhar mais, ele aprimora, aprimora, ele se desenvolve intelectualmente, ele atrita nas relações, ele bate cabeça, ele evolui, e a princípio, ele vai evoluindo intelectualmente, ele vai satisfazendo, primeiro, interesses monetários, financeiros, interesses intelectuais, tem muita gente entre nós que já está assim. Não, eu só não quero ganhar dinheiro, eu também quero a minha satisfação intelectual, quero mestrado, quero um doutorado, quero MBA, quero isso, quero aquilo. Também tem o desenvolvimento intelectual, e aí ele vai dizer, tudo isso são passos, Kardec vai dizer, para mais tarde ele sentir falta das necessidades morais. E ele vai perceber que está tudo interligado. Está tudo interligado. A gente já está um pouco nessas necessidades, já estamos ensaiando. Por quê? Porque se eu trabalho em uma empresa, eu sou pai de família, tenho três filhos, eu tenho, sei lá, conta para pagar, então o cliente chega de mau humor e tem que tratar bem ele. A princípio, por interesse, não é por caridade, nem por evolução. Só que aquilo, durante anos, eu tratando bem o cliente, sendo benevolente com o cliente, eu estou evoluindo. Eu estou exercitando. Ainda que eu não tenha esse bom humor toda hora, ainda que em casa a esposa aguente eu descarregar em cima dela, mas já estou treinando, evoluindo. Porque se eu não tivesse nada disso, eu trataria mal e daria a mesma moeda. Mas como eu tenho um filho que tem que ir para a escola, eu tenho que aguentar as pontas. Então, por interesse material, eu estou me desenvolvendo moralmente também. Eu estou me desenvolvendo na disciplina, a rotina, o horário, o compromisso. Então, isso durante anos vai internalizando o espírito, a relação dele com a disciplina, a educação, o compromisso. Aí alguém me trata mal no trabalho. Como eu não quero ser demitido, eu não vou explodir com a pessoa, não vou voar no pescoço dele, não vou dar um mata-leão. Aí eu estou exercitando a tolerância, eu estou exercitando a compreensão. Por isso que é expiação, porque eu estou sendo obrigado. Como dizia um amigo meu, Flávio, quando eu era jovem, eu era valente. Ah, eu fazia sindicato contra a empresa que eu trabalhava, fazia revolução, queria explodir o prédio da empresa. Aí depois, agora que eu tenho quatro filhos, pai de família, eu fiquei medroso. Ele falou de brincadeira, mas ele estava falando a verdade, ele amadureceu. Porque valentia não é isso, não é querer brigar com todo mundo, isso é infantilidade. Então, é essa a ideia, a aquisição desses hábitos que ele vai entrojetando. É claro que tem os excessos também, os excessos e os desvios no trabalho. Tem gente que apela para o trabalho como fuga psicológica. Está com algum problema e compensa trabalhando até se acabar, até se exaurir. Há um caso na obra de André Luiz, que André Luiz descreve um caso específico, que a pessoa cometeu um crime, não contou para ninguém, nem para a própria mulher, passou a vida inteira com aquele crime na cabeça, sem compartilhar com ninguém, sem conseguir se perdoar, e em vez de fazer um movimento espiritualizante, compensou aquilo, fugindo demasiado para o trabalho, ficou rico, construiu um patrimônio fenomenal, conseguiu prosperar, mas foi adoecendo até tombar num transtorno psiquiátrico sério, numa loucura, numa alienação. Aí a gente fica pensando, nossa, fulano surtou, fulano, que eu conhecia há tanto tempo, surtou, mas era uma pessoa tão equilibrada. Você estava dentro da cabeça dele? Você não sabe. O que é que se passava durante anos ali alimentando aos poucos? Você não tem ideia. Então, esse personagem da obra de André Luiz passou por isso. E aí, desencarnou. a família ficou muito bem, ele tinha os méritos, porque ele também trabalhou para manter os filhos, mas não conseguiu resolver a consciência de culpa, através de uma melhoria espiritual, de uma evangelização também da alma. O trabalho pode ser visto também como uma ambição desmedida, ganhar, 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 esse é um excesso. É um excesso desnecessário, porque a depender da relação com que o indivíduo estabelece com o trabalho, nesse excesso, o indivíduo pode se suicidar. No caso, em pauta, por exemplo, no caso que eu citei, o indivíduo desencarnou como suicida indireto. Ele não matou o corpo, mas ele depauperou o corpo pelo excesso de trabalho. Pelos excessos. Porque o trabalho também tem a ver com a perspectiva, a relação emocional que eu estabeleço com ele. A forma como eu me relaciono com o trabalho, é fundamental. Ou seja, como eu vejo aquilo que eu faço? Como é que eu encaro a minha atividade? Qual é a forma com a qual eu visualizo a atividade profissional, a atividade pessoal que eu exerço? Porque isso faz toda a diferença. Isso pode me levar a um burnout, uma síndrome típica do meio trabalhista, bornou para alguns, burnout para outros. Isso pode me levar a um estresse, a um estafo, uma depressão. Ou isso pode me levar a dar um prazer. Também tem a perspectiva simbólica, a perspectiva emocional. É claro que tem as condições de trabalho, alguns exercícios têm condições precárias. Mas também tem a forma emocional como eu lido com isso. deixa eu levantar aqui uma curiosidade. Não sei se é sabido de todos, mas especialistas na área de cardiologia já chegaram a atestar que o dia em que tem o maior número de infartos é segunda-feira. Disparado. É amanhã. Calma. Não se precipite. Tem tempo ainda. Segunda-feira. O maior incidência de infartos e de infartos fulminantes. Então, nós temos essa relação, essa forma de se relacionar emocionalmente com o trabalho. Essa forma de lidar com o exercício ocupacional. Essa forma de vivenciar o trabalho vai fazer toda a diferença. Porque eu posso ver o meu trabalho com uma coisa tão desagradável que a coisa aumenta. Ou eu posso dar um outro sentido ao trabalho. Nem sempre é fácil ver um sentido em determinados trabalhos. Nem sempre é fácil. Mas eu me lembro de um conto de Roberto Chinachique, o psicólogo de São Paulo. Ele conta que um terapeuta foi entrevistar uma construção civil e aí perguntou pra um o que você tá fazendo? Eu? Você não tá vendo não, você idiota? Eu tô carregando um monte de cimento, um monte de pedra e você vem perguntar e o psicólogo anotou. Esse é revoltado, coitado. Aí foi pra outro o que você tá fazendo? Ah, eu eu tô trabalhando. Mas que tipo de trabalho? É eu tô ajudando aqui. E ele diz assim desanimado. E aí foi anotando. Até que um ele perguntou o que você tá fazendo? Eu? Eu tô participando de uma construção de uma catedral. Era a mesma atividade. Cada um via de uma forma. E eram operários da construção civil. Que é um trabalho que do ponto de vista físico é inevitável pensar que é estafante. Mas cada um via de uma forma diferente aquele trabalho. A forma de ver dá estímulo e ânimo ou desanima e é insuportável. Então, isso é impressionante. Porque essa ideia que o espiritismo vem trazer e é claro para concluir a ideia da dimensão espiritual do trabalho Lutero certa vez recebeu um sapateiro que disse a ele Senhor eu tenho um trabalho muito estafante eu preciso manter minha família eu tenho trabalho eu não tenho tempo de frequentar a igreja não tenho tempo eu queria perguntar ao Senhor o que é que eu posso fazer já que eu não frequento a igreja para alcançar o reino dos céus e ser obediente a Deus Lutero sorriu e disse faça bons sapatos e venda por um preço justo que é notável e é uma sabedoria por quê? porque a gente não vai se espiritualizar fazendo palestra a palestra é só uma atividade a gente vai se espiritualizar tomando café em casa de manhã não é na hora de tomar paz que a gente fica iluminado não é no dia a dia é no dia a dia que as almas se engrandecem porque isso daqui pode ter um pouco de presepado um pouco de perfumaria mas o povo lá de casa é que me conhece mesmo despido então aqui é uma atividade é uma tarefa porque muita gente acha que se espiritualiza na instituição religiosa não pode ser que sim também pode ser um meio um trabalho mas a verdade é que o mundo espiritual Allan Kardec passa isso e o que é mais especial é o capítulo que nos serve de tema de pensamento e vida aliás quero parabenizar a casa essa é uma obra fenomenal estamos começando a estudá-la inclusive em sessão mediúnica em reunião mediúnica voltando a estudá-la porque esses temas que Emmanuel selecionou na obra pensamento e vida são temas que ele diz no prefácio vistos do mundo espiritual para a terra ou seja são abordagens do aspecto espiritual porque são temas que tem abordagens terrenas Emmanuel não quer repetir uma abordagem terrena então quando tem um capítulo trabalho lá ele quer fazer uma outra abordagem e é isso que é interessante para a nossa conclusão aqui quando Emmanuel especifica ele vai dizer que todos esses temas do livro são temas do humano mas que são estudados pelo mundo superior e há uma visão também dos planos superiores sobre essas questões e é isso que a gente vai colocar aqui primeiro ele aborda a questão dizendo que o trabalho material remunerado pode ser um meio de aperfeiçoamento espiritual já falamos isso aqui por quê? porque não é o muito que se faz mas é o muito que se sente o que significa dizer que a partir daquilo que você faz o quanto de dedicação e de amor você coloca é aí que você vai evoluir espiritualmente ele vai dizer as almas convencionais estão evoluindo pela força das coisas pela força das circunstâncias os atritos os embates as provas as expiações as decepções mas ele vai falar o seguinte quando a alma já está um pouco mais amadurecida ela desperta para os fatores espirituais e começa a ver em todas as situações inclusive no trabalho qual é ali a dinâmica espiritual que eu posso extrair ou seja eu tenho trabalho mas ela começa a optar pelo prazer de servir não é apenas o trabalho ou obrigação como o Emmanuel coloca no capítulo mas é o serviço que vai me fazer evoluir como eu comentei um grupo de estudo ontem nessa casa uma enfermeira que faz o seu trabalho não está no contra-cheque dela o carinho e a gentileza que ela coloca no trabalho que ela faz não está no compromisso na carteira assinada isso ela é contratada para os cuidados de enfermagem para uma certa atenção solícita ou no mínimo cordial cortês mas o cuidado com as demandas de saúde do paciente a organização com os profissionais que ela às vezes tem que se relacionar os auxiliares de enfermagem assim por diante a equipe mas fazer isso com carinho com ternura com amabilidade isso daí não tem preço isso daí não tem salário isso daí são os bônus espirituais os créditos morais Jesus disse isso de uma forma superior meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho e quando perguntaram ele uma outra questão mas muito semelhante ele vai dizer o filho do homem veio para servir e não para ser servido Emmanuel acaba o capítulo de pensamento e vida sobre trabalho dizendo que nos círculos espirituais da vida a alma se alegra por estar atuando por estar servindo por estar trabalhando porque o trabalho nos círculos espirituais superiores é o alimento de cada dia o pão nosso de cada dia é o trabalho dos círculos superiores é alimento da alma é como uma oração que também é alimento ou seja a alma se alimenta no trabalho pede obtereis bater na porta e abrir se vosar buscar e achareis ou seja agir e receber receber a benção o bem estar então isso é deveras importante é deveras interessante quando nós lemos a obra Nosso Lar muita gente acha ficção muita gente acha romantismo mas é uma forma que André Luiz está colocando a experiência da colônia do Rio de Janeiro a colônia do Nosso Lar e ele chama a atenção de que o governador o governador de Nosso Lar era o que mais trabalhava é igual ao poder público daqui do do mundo né nem no Brasil era o que mais trabalhava era o governador de Nosso Lar era o único que não tinha tirado férias ainda e aí quando Clarence e André Luiz vão conhecendo ele quase se ajoelha que nem os chefes de estado daqui do mundo o que não quer dizer que os espíritos estão contra o repouso Kardec fala lá na lei de trabalho que o repouso faz parte da lei do trabalho como o silêncio faz parte de uma música pegue uma uma pauta musical uma partitura e você vai ver que há momentos de silêncio e o silêncio é pensado pelo compositor para dar harmonia porque senão você vê só barulho sem parar você pega uma sonata de piano por exemplo de Beethoven você vê que os silêncios são pensados para que as pausas no silêncio façam harmonia mais tarde o repouso é esse silêncio mas Joana de Ângeles para matar a gente porque espírito guia não é brincadeira Joana de Ângeles vai dizer que a alma que vai evoluindo e que já está em certa grandeza espiritual os espíritos mais nobres eles não repousam sem fazer nada mas às vezes repousam e descansam mudando de atividade a gente já consegue fazer isso em certa dimensão você está com trabalho de estacção e aí você para e faz uma leitura você vai ouvir uma música você vai assistir um filme você não necessariamente não está fazendo nada às vezes você está ali adquirindo cultura mudou de atividade a mente naquele ritmo porque tende a se estafar se ficar no mesmo ritmo na mesma atividade mudou o panorama mental a atividade psíquica e aquilo já é um motivo de relaxamento o indivíduo relaxa extravasa o indivíduo dilui as impressões espairece isso também é repouso Joana vai dizer mudança de atividade também é repouso não apenas não fazer nada as almas nobres no plano superior eles não repousam assim sem com a ociosidade absoluta apenas mudam de atividade olha que coisa e aí no capítulo sobre sono em espírito e vida ela vai dizer inclusive na terra se dorme-se demais aí um amigo nosso em média única costuma dizer ela fala isso porque ela não está no corpo físico ela diz dorme-se demais na terra e às vezes a pessoa tende a dormir mais quanto mais dorme mais sono tem mais vontade de dormir tem e é verdade em certa medida é eu tenho um amigo meu que diz hoje eu dormi 12 horas rapaz eu estou cansado de não fazer nada porque a preguiça pode ser um vício a própria igreja católica fala que é um dos sete pecados capitais então qual é a relação que a gente estabelece com atividade e com repouso em Chico de Francisco uma senhora pergunta Chico Chico eu estou começando atividade espírita mas acho que já é muito tarde porque eu sou muito idosa sou muito idosa para trabalhar e Chico diz minha irmã Emmanuel está aqui do lado dizendo que Deus é o mais velho de todos nós acabou a desculpa de não trabalhar em pensamento e vida Emmanuel traz essa perspectiva do trabalho no sentido espiritual vai dizer que o trabalho é a obrigação é das almas que ainda tem uma relação com o trabalho apenas com a obrigação mas e o trabalho que sai do âmbito remunerado o trabalho da alma seja na atividade profissional que você consegue se trabalhar moralmente ou seja fora da atividade profissional quando você busca uma atuação espiritual Emmanuel vai dizer esses indivíduos já optaram pela evolução consciente porque se você quiser evoluir bater no cabeça dá dá também vai ser aquele negócio arrastado mas dá eu conheço gente que diz assim eu quero ver evoluir pela minha própria experiência errando e acertando vai lá vai ficar dois mil anos fazendo o que faria uma encarnação mas vai lá porque se você quer aprender música quer tocar piano bem se você quiser bater cabeça e aprender o piano sozinho você consegue mas vai demorar mais agora se você contratar um professor de piano um pianista profissional que vai ajudar você ele tem experiência ele vai lhe passar é diferente você pode evoluir muito mais rápido crescer muito mais rápido por que eu estou falando isso porque na encarnação também você pode evoluir batendo cabeça pela experiência ou você pode contratar um professor um coach se você quiser esse coach é Jesus sabe por que? porque ele tem anos de experiência no mercado ele tem longos anos que pode dar a consultoria pra você bilhões de anos na sua frente então ele pode lhe orientar com a sua vida ele próprio disse isso até João Batista o reino dos céus era tomado pela violência prova expiação erro reparação culpa arrependimento até o reino dos céus até João Batista o reino dos céus era assaltado pela violência era pelas dores pela guerra pelos assassinatos pelas expiações e ele dizia a partir de agora ele simbolizava o momento em que a pessoa escolhe evoluir opta por acelerar o seu progresso através do amor do amor que cobre a multidão de pecados Emmanuel chega a dizer o seguinte ele não diz com essas palavras eu estou falando de uma maneira mais mais flávio mais baiana ele fala de maneira mais elegante ele diz mais ou menos assim se evolução pelo trabalho fosse só agir o umbral teria gente só evoluída porque nas zonas inferiores o que tem gente se movimentando pra lá e pra cá não é brincadeira evolução espiritual que você extrai nesse prazer de servir pelo trabalho não é só a movimentação braçal não é só a movimentação de Marta do evangelho lembram de Marta? Marta e Maria as irmãs de Lázaro Marta, Marta disse Jesus porque está tão estressadas Maria escolheu a melhor parte aquela que não lhe será retirada qual era a melhor parte? era ele porque o trabalho na cozinha aqui pra nós as mulheres sabem disso não tem fim não tem fim mas ele estava ali na casa e ela ficava na cozinha preparando almoço não que os preparados para oferecer o almoço não seja importante mas era oportunidade Maria estava ali e aí Dom Helder Câmara tem uma frase tem um pensamento que eu acho fenomenal em uma das suas obras ele vai dizer o cristão verdadeiro tem o coração de Maria e os braços de Marta tem os dois por quê? porque é necessário ter o ativismo a operosidade porque senão a gente não faz nada não é útil a nada ocupação útil mas se a gente tem só a ocupação só a atividade sem o envolvimento a gente não evolui também a gente não cresce porque a gente não aproveita da atividade que a gente faz para crescer com ela aí a gente entra no centro espírita e dá a cesta básica para os outros xingando a pessoa que evolução é essa? a cesta básica vai chegar ao seu fim vai ser útil para a pessoa mas a gente aproveitou o serviço que a gente está fazendo para crescer? os braços de Marta e o coração de Maria é isso que Jesus Jesus não estava condenando Marta estava dizendo que a melhor parte é o envolvimento mas é necessário também o ativismo é necessário também a atitude operacional a ação que fomenta o progresso mas o que é que eu estou fazendo e no que eu estou fazendo quanto eu estou crescendo naquilo que eu faço quanto eu estou evoluindo com aquilo que eu faço ou eu estou aqui fazendo palestra apenas para encaminhar as mensagens para os outros e não estou me melhorando com as mensagens que eu falo ou eu estou dando passe no centro apenas porque eu quero ver os outros bem e me sentir um curador mas eu estou me curando a mim mesmo à medida que eu aplico o passe nos outros assim o passe na mediunidade na escrita na orientação na entrevista no atendimento fraterno assim em todas as coisas em nosso lar André Luiz fala do bônus horas que é uma coisa tão mal entendida em muitos espíritas é um sistema de contabilidade ali a alma irradia já o seu estado de serviço o bônus horas é apenas consequência mas o que é interessante é que André Luiz ficou admirado porque às vezes um administrador de uma coletividade a depender do seu serviço ganhava a mesma coisa que o motorista de um transporte e aí o benfeitor disse não, mas aqui a contabilidade é diferente lá na terra há profissões mais valorizadas do que outra e nem sempre aquelas que são mais valorizadas é porque a pessoa trabalha mais nem sempre mas aqui não é apenas a quantidade do serviço mas o nível de dedicação e é isso que o bônus horas contabiliza então o ponto lá é sofisticado o ponto de trabalho não é apenas de horas que você deu mas o quanto você se dedicou se você estava fazendo com bom humor com dedicação com generosidade chegando a dizer o espírito chega a dizer olha aqui o exercício da maternidade a dedicação das mulheres tem duplicado e às vezes triplicado o bônus horas aí tem gente ontem me falaram isso no grupo de estudo mas isso é injustiça não o que André Luiz está chamando atenção é o seguinte pelo tipo de atividade porque quando se fala em maternidade já está embutido o carinho a dedicação a atenção não é apenas um trabalho operacional mas é um trabalho sofisticado que aqui no mundo não é valorizado a pessoa que é mãe não é valorizado mas no mundo espiritual o salário é dobrado porque é dobrado claro que está falando do exercício bem feito o exercício bem feito por isso que as mulheres quase sempre na literatura médium estão mais evoluídas do que o homem eu tenho um filho de 3 anos aí eu faço palestra vou para o grupo de estudo quando eu chego em casa a mãe diz assim pegue ele pelo amor de Deus que eu não consigo nem sentar no balso sanitário eu vou fechar esse banheiro e ele fica batendo na porta quem é mãe sabe o que eu estou falando eu olho para ela e disse meu Deus isso que é trabalho dá atenção tem o carinho etc então é algo excepcional para concluir eu me lembro da obra há 2 mil anos citei isso em uma palestra ontem a obra há 2 mil anos fala da saga do próprio espírito Emmanuel mentor de Chico Xavier como senador romano da antiga Roma nas regiões da antiga Palestina onde Jesus passou eu quero destacar apenas um trecho da obra que é o momento final ele esteve com Jesus se sensibilizou com Jesus mas não soube compreender Jesus ele vai dizer que no final da vida ele começa a compreender o que Jesus havia lhe dito como senador romano ele não havia se sensibilizado estava no poder foi um tanto déspota com sua mulher ele era senador de Roma mais importante que Pôncio Pilatos ele teve o processo de Jesus nas mãos sua mulher era uma mera patrícia dona de casa para os padrões da época não tinha importância para o poder romano quando desencarnou a sua mulher foi para regiões que ele nem podia ir e ele o senador romano ficou inacessível a ela no mundo ele era muito mais importante mas a dona de casa era mais importante após a morte mas o que eu quero destacar é o seguinte no final da vida Lívia, sua esposa já havia sido morta foi assassinada no circo máximo pelos leões que a devoraram como cristã ele que nunca se tornou cristão estava ele Flávia Lentúlia sua filha ambos vítimas de uma cegueira já estou contando o final do livro que nem Silvio Santos ele cego meditando com saudade de Lívia por volta do ano 70 da nossa era Roma foi vítima de uma grande erupção a famosa erupção do Vesúvio o vulcão que incendiou praticamente toda Roma e ele foi vítima Emmanuel narra que estava ele Flávia Lentúlia ambos que tinham temperamentos muito semelhantes aqui para nós o orgulho o temperamento um pouco rígido ele Públio Lentulus Emmanuel ali Flávia Lentúlia que seria mais tarde Chico Xavier a sua filha naquele momento ambos abraçados o fogo tomando conta começando a queimar-lhe as carnes junto com a filha ele lembra-se de Jesus a escrava Ana ali presente também morre eles dois morrem abraçados pai e filha de maneira dolorosa e Emmanuel conta que ele desperta no além e ao despertar ainda cego sem conseguir ver ele começa a gritar Ana Ana chamando a serva a escrava Ana e aí chega Flamínio Severus um amigo de infância romano que já havia falecido há algum tempo se aproxima deles Públio o seu título de senador e senhor de escravos ficaram no túmulo sua escrava Ana está em regiões muito altas da espiritualidade desencarnou está no reino inacessível a nós dois você era senhor dela no mundo mas o trabalho porque não era uma escrava convencional porque tinha escrava aqui pra nós na época que não valia nada era tão ruim quanto os senhores escravo orgulhoso escravo cruel na época era escravo que era bom mas era uma escrava dedicada escrava amorosa cristã mas nunca desrespeitou a família romana amava também a esposa dele que havia falecido era uma pessoa realmente muito boa desencarnou e foi pra regiões infinitas muito altas da espiritualidade e ele gritando Ana o mesmo senador pré-potente cadê você e Eflamir disse meu filho aqui ela não é mais sua escrava aqui nós não temos escravos não somos senhores uns dos outros ela está numa região distante de nós muito alta merecidamente aqui você vai ter que caminhar com os próprios fés e Emmanuel termina a obra abordando essa questão que o mundo material é feito de aparências que aquela pessoa que está trabalhando de maneira modesta e que você não dá nada que você acha que não tem valor nenhum talvez você se surpreenda futuramente talvez você vai ter uma surpresa porque a gente nunca sabe com quem a gente está lidando em termos espirituais o corpo nos esconde para o bem para o mal mas a desencarnação nos revela como nós somos muito obrigado muita paz aplausos aplausos e aí